Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A precisão de suas ideias será positiva. Expresse-se sem se esconder. Suas mensagens circularão. Cuidado com o abuso de certas substâncias. Você está mais sensível ao álcool, a medicamentos e até a doces. Cuidado! Um golpe de sorte permitirá que você se concentre em seus objetivos e aproveite o dia. Não hesite. Você estará em excelente forma. Preste atenção ao que você come e terá mais energia. Seu otimismo está de volta com força total. Aproveite ao máximo esse impulso para perseguir suas paixões. Você está cercado de muito estresse e está realmente chegando ao seu limite. Tente encontrar um pouco de calma para descansar sua mente. Humor. Você terá que delimitar claramente seus limites para não ser dominada por qualquer pessoa. Pense em você mesmo. Não tente impor sua visão das coisas. Permaneça flexível e, acima de tudo, aberto às necessidades das outras pessoas. Você chegará a um acordo com alguém ao seu redor e será você quem o fará acontecer. Amor. Você saberá como encontrar as palavras certas para atingir seus objetivos. A sedução e os vínculos existentes são favorecidos. Deixe seu temperamento falar sem fazer perguntas superfluas. Você se questionará para entender melhor as queixas de seu parceiro. Não há dúvida de que você será mais admirado por isso. Faça o que seu coração mandar. Os obstáculos sociais não são tão terríveis quanto parecem. Não se deixe intimidar por recusas, hesitações ou atrasos. Descarte quaisquer dúvidas pessoais. Dinheiro. O vento está soprando a favor de sua sociabilidade. É ideal para realizar projetos financeiros. Você ficará muito feliz em cumprir suas obrigações financeiras. Você será mais eficiente em um ambiente calmo. Poderá conduzir seus negócios em paz. Estará calmo o suficiente para resolver os detalhes. Trabalho. Sua capacidade de síntese o ajudará a ver tudo com mais clareza. Pense especialmente em sua ascensão na sociedade. Federações de interesse comum e associações estão em sua agenda hoje. Colabore com os outros sem medo. Você trabalhará duas vezes mais para terminar um trabalho hoje. Mas não vá rápido demais. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.